Salve, salve! Tiago e Ryan aqui no canal Aprendizagem Viva. E hoje eu vou falar sobre respiração do método Wim Hof, respirações intensas pela boca e bronquite asmática. E tudo que eu vou falar aqui tem a ver com as minhas pesquisas e com a minha própria experiência, tá? Não é verdade absoluta, é só uma forma de eu compartilhar aquilo que eu venho constatando através das respirações e através desse quadro de bronquite asmática que eu também venho enfrentando desde uma tenra idade. Então se esse é um assunto que te interessa, fica até o final do vídeo. Se você já é inscrito aqui no canal, dá um joinha para que essa informação possa chegar até mais pessoas. E se você não é inscrito ainda, considere se inscrever no canal. Vamos para o vídeo. Como eu disse, desde muito cedo eu venho sofrendo com bronquite asmática. E uma coisa muito comum entre quem tem essa doença é respirar pela boca, né? O nariz muito constantemente tapado e força você a respirar pela boca. Só aí já tem vários males, né? Porque como você começa a respirar pela boca, você altera o pH da sua boca e você vai ter mais a tendência a ter cáries. Você também muda a fisionomia do seu rosto, né? O maxilar começa a ficar um pouco mais para frente. E sem contar, você vai estar sempre mais susceptível a vírus e bactérias, porque você respira pela boca. Você não filtra, o ar entra gelado. Então é constante também. No meu caso, eu tive até as amígdalas removidas, porque estava sempre com dor de garganta e garganta inflamada. Então respirar pela boca é errado. Agora, no método Wim Hof, muitas vezes as pessoas me perguntam, mas respira pelo nariz ou respira pela boca? Não, porque o Wim Hof respira pela boca, de fato. E não só no método Wim Hof, também na respiração eotrópica, na respiração de renascimento. Você pratica isso durante muitos minutos, né? No caso do método Wim Hof, nem tanto. Mas a eotrópica, você fica às vezes 30 minutos respirando pela boca. Pessoal, vamos entender que quando você faz uma prática respiratória, você está fazendo uma prática respiratória. Então, que seja o método Wim Hof ou que seja a eotrópica, você está fazendo aquilo pontualmente. Então, não é a ideia de você estar substituindo essa forma de respirar, porque você, naquela prática específica, está respirando dessa forma. Dito isso, os efeitos que você vai ter com uma respiração bucal são mais intensos, porque você vai trazer mais ar para dentro de você e você vai eliminar mais CO2. E isso vai causar mais tontura, você vai sentir aquela sensação de formigamento. E isso acontece porque quando você respira pela boca intensamente, você libera muito CO2. E quando você libera CO2, você ativa mais o sistema parassimpático. Quando você ativa o sistema parassimpático, os seus brônquios se contraem e fica mais difícil você respirar. No entanto, o nariz é o nosso órgão, o nosso aparelho respirador. Quando a gente respira pelo nariz, a gente filtra o ar, a gente aquece o ar, a gente umedece o ar. Quando você respira pela boca, você solta vapor d'água, você acaba se desidratando também. Agora, muitas vezes, as pessoas me perguntam, ah, mas a pessoa que tem bronquite pode respirar, fazer a respiração do método Wim Hof? Olha, eu já fiz várias vezes e comecei a imperventilar, comecei a respirar intenso pela boca, e isso desencadeou uma crise de bronquite. Pode ser que para você não aconteça, não seja o caso, mas comigo já aconteceu mais de uma vez. Então, o que eu faço? Quando eu quero fazer a respiração do método Wim Hof, mas eu também estou com receio de forçar demais os meus pulmões, de liberar muito CO2. Vamos pensar. Quando a gente libera CO2, a gente entra mais em sistema parassimpático. E quando a gente está mais em sistema parassimpático, os bronquios se contraem. Então, quando você quer que os bronquios dilatem, você precisaria, então, elevar o CO2, que é entrar em simpático. Quando você respira pelo nariz, o ar é filtrado, ele é aquecido, ele também é umidificado. E quando ele passa pelos seios nasais aqui, ele desencadeia a produção de óxido nítrico. O óxido nítrico, ele é um regulador da sua pressão, ele é um antiviral, ele é antibactericida e ele é broncodilatador e também vasodilatador. Então, a sua pressão arterial vai abaixar, você vai tender mais ao relaxamento. No entanto, por ser menos volume de ar que você está inspirando e exalando, isso vai aumentar a produção de CO2, porque é menos ar que está saindo. Então, o CO2, ele vai aumentando por causa do metabolismo celular. E quando aumenta o CO2, você entra mais em simpático. O que acontece com os seus bronquios? Eles dilatam. Por isso que muitos remédios broncodilatadores, eles também dão taquicardia, porque eles estão estimulando demais o sistema simpático. Então, é uma questão muito pessoal. Se você deve ou não, se você tem asma, tem bronquite, se você deve ou não respirar intensamente, como no método Wim Hof ou como na respiração alotrópica. A dica que eu daria, pela minha própria experiência e pesquisa, é você fazer a inspiração nasal, profunda, e quando soltar, soltar pela boca, vibra as cordas vocais. Isso vai ajudar você também a relaxar. Isso talvez seja uma opção. Tem dias que eu respiro numa boa, respiro forte e não tem problema. Mas já houve, como eu falei, várias vezes que eu respirei, fiz a respiração conforme a gente está acostumado a fazer, pela boca, e aí isso desencadeou uma crise de bronquite e não foi nada legal. Então, o que fazer? Na crise de bronquite, bom, você vai poder recorrer à sua medicina ou você vai poder também querer respirar ou respirar menos. Porque a ideia é que você queira aumentar o CO2 para que os seus brônquios dilatem. Então, uma coisa que você pode fazer é, durante uma crise, se você tiver com o nariz desbloqueado, você inspirar pelo nariz. Não inspirar muito profundo também, inspirar só um pouco, soltar e prender. E ficar até aguentar. Na crise, é difícil, porque você já vai estar se sentindo sufocado. Então, se você conseguir fazer isso durante o dia, vai aumentar a sua tolerância ao CO2. Uma vez que você aumentar a tolerância ao CO2, os seus vasos, o CO2 também vai deixar os seus vasos sanguíneos, os seus brônquios um pouco mais flexíveis, dilatando-se. E isso vai ajudar você a respirar mais profundamente. Uma outra coisa que pode ajudar é fazer esses exercícios aqui. E quando você inspirar, solta. Segura a respiração. E na hora que sentir realmente aquele aperto, inspira de novo. Solta. E fazendo esse movimento, para ir abrindo mesmo a caixa torácica. Ao mesmo tempo que você para, segura a respiração. Isso vai aumentar a produção de CO2, que vai ajudar na dilatação dos seus brônquios. O ideal é que não chegue aí na crise, para você não ficar naquele sofrimento. E eu falo isso por experiência, eu sei como é que é isso. Então, dicas também que você pode prestar atenção, é na sua alimentação. Se você está comendo muito farinaço, se você está comendo muito carboidrato. Se você está comendo muito açúcar. Todos esses alimentos que fermentem, principalmente laticínios. Tudo que é derivado do leite, ele produz muito muco. E a dica também é beber muita água morna, água quente. Para que essa água ajude a dissolver o muco. E isso possa ser liberado, para ser lavado de você. Para que você possa, então, ter o nariz um pouco mais desobstruído. E fazer prioritariamente a respiração nasal. Legal, pessoal? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Saúde para vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.